Logo depois de cometer o crime, ele chegou em casa bastante exaltado e até tentou suicídio. Foi quando o irmão deu um dinheiro pra ele e ele fugiu para o estado do Alagoas. Mas quando os policiais foram na casa dele em Trindade, inclusive encontraram esses dois pacões, que foi utilizado um deles no crime, também ficaram sabendo que ele estaria na casa da mãe lá em Alagoas. Então, com a ajuda da polícia civil daquele estado, a polícia civil daqui de Goiás conseguiu fazer a prisão desse suspeito de 35 anos. Quem vai dar mais detalhes pra gente a respeito desse caso, inclusive, como o suspeito foi identificado, é o delegado Marcos Cardoso. Boa noite, delegado. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvia. A polícia civil do estado de Goiás, através da segunda delegacia de Trindade, ela deflagrou a operação na data de hoje, chamado Sem Fronteiras, com o objetivo de fazer essa prisão temporária desse autor que praticou o crime de roubo Uma motorista de aplicativo, na data do dia 7 de maio, restringiu a liberdade dela através do arma branca, um facão, ele levou ela pra uma zona ali de cidade e goianira, e tentou violentar ela, não conseguiu, porque ela resistiu, foi espancada e abandonada naquele local. Assim, ela conseguiu, depois de mais de horas, chegar no setor Pondacayana e pedir ajuda. A partir disso, a polícia civil, os policiais civis da segunda delegacia de Trindade, começou a investigação, conseguimos identificar ele, e na data de hoje, a gente conseguiu cumprir essa prisão temporária, com a ajuda da polícia militar lá do estado de Alagoas, em que quando a gente caiu na casa, encontrou aí os facões, um deles, possivelmente, ele utilizou pra cometer o crime, os irmãos dele falaram que ele estava na casa da mãe. Assim, a gente sonou o policial de lá, tocou informações, conseguimos prender ele na data de hoje, dando resposta aí, rápida, nesse mês aí. Delegado, o que chama a atenção é que o crime começou a ser premeditado aqui em Goiânia, no setor Cidade Jardim, e foi concluído em Trindade. Só que, este homem teve a capacidade, inclusive, de amarrar as mãos e os pés desta vítima, e tentar estuprá-la. Isso, o autor aí foi bastante violento, amarrou os pés, a mão, tampou a boca dela com uma fita crepe, e assim, colocou no banco traseiro do veículo dela, chegou na zona rural, tentou violentá-la, levou seu veículo, que depois foi abandonado, valores, e também levou o telefone e outros objetos pessoais dela. E ele deu uma justificativa pra tudo isso? Isso. Segundo os irmãos dele, falou que ele estava passando de utilidade financeira, ele não tem passagem, mas os irmãos já teve conhecimento dessa situação, tanto é que deu dinheiro pra ele fugir do estado aqui de Goiás, mas a polícia civil estava atenta, foi atrás e conseguiu prender na data de hoje esse autor. Agora, essa vítima, inclusive, ela tem que ter um acompanhamento psicológico, porque ela passou mais de horas nas mãos deste criminoso, né? Isso. A vítima estava bastante limitada, assim que a gente tomou conhecimento do fato, a gente chamou ela, fez todas as providências cabíveis, corpo de delito, deu todo o amparo pra ela, e hoje foi dada a resposta aí, e esse autor está preso aí à disposição do Poder Judiciário. Delegado, como evitar um tipo de crime como esse, que você não sabe quem você vai estar transportando dentro do seu veículo? Esse tipo de situação, o motorista tem que ficar atento pra todos os que ele vai transportar. Ela foi bastante esperta porque tem um grupo dela que, quando ela entrou nessa viagem, ela começou a dar a localização exata pra onde ela estava correndo. Então, assim, o pessoal conseguiu rastrear ela e dar a ajuda necessária pra ela. Então, mesmo com toda essa situação, ainda ela foi vítima desse crime violento. E esse tipo de profissão tem que ter um detalhe também, num detalhe, né? Porque ele marcou num local e pediu que ela rodasse mais um pouco, justamente numa estrada de terra. Exatamente. Então, ele esperou o momento correto, no local que não teria pessoas, anunciou o roubo através de um facão, ganhou a vítima, amarrou ela e levou lá pra zona rural e cometeu crime. Dá pra gente encerrar quais os crimes que ele vai responder? Então, ele tá respondendo aí pelo roubo majorado, o restante de liberdade e emprego aí de arma branca e também pela tentativa aí do estudo que combateu contra ela. Delegado, muito obrigado pela participação. E tá aí, né, Silvio? Agora imagina todo mundo que estiver aí precisando de dinheiro fazer um crime com tanta barbaridade como esse, ainda com uma mulher que é motorista de aplicativo, hein?